Uma família passou por um momento de pânico ao ter a propriedade invadida por criminosos que anunciaram ser policiais. É, a ação criminosa foi registrada na zona rural de Conselheiro Pena. Sobre esse assunto, a gente conversa aqui com o Miguel Brás, que tá de volta. Oi Miguel, chegaram falando que era polícia, mas não era. É isso mesmo, Nico. Inclusive um deles trajava uma farda da polícia militar. Este crime ocorreu durante a madrugada de quinta-feira na zona rural de Conselheiro Pena. De acordo com a polícia militar, os três criminosos entraram na residência, chamaram pelos moradores. Então, uma idosa de 75 anos que saiu do quarto e atendeu. Depois, as outras três pessoas que estavam em casa foram surpreendidas por esses criminosos. Então, eles disseram que estavam ali para cumprir mandados de prisão. Então, uma das vítimas, uma mulher de 50 anos, exigiu que eles apresentassem um documento para comprovar que realmente eles eram da polícia. Só que foi descoberto que era um assalto porque o esposo da vítima percebeu que um deles estava de chinelos e meias. Então, eles acabaram confessando que realmente estavam ali para assaltar a residência. Eles empurraram a mulher e deram uma coronhada na cabeça do homem. De acordo com a polícia, eles levaram duas armas de fogo, quatro aparelhos celulares, um drone, joias, relógios e cerca de 900 reais em dinheiro, além do veículo da família. Porém, eles fugiram após o crime, outro veículo seguiu atrás do carro roubado. Então, o veículo roubado foi incendiado na MGC 458, como a gente vê aí nas imagens. Então, a polícia está à procura desses criminosos. Então, qualquer informação que a população tenha, pode repassar pelos telefones 190-181, que é o disco de denúncia também, mas não precisa se identificar. E, claro, a gente também emite um alerta, principalmente na região, se aparecer alguma pessoa em atitude suspeita, vendendo joias, qualquer outro objeto roubado, que foi citado aqui, é bom ficar atento e acionar a polícia militar, Nico. Acionar a polícia militar ou a polícia civil e não comprar esse trem não, né? Porque receptação também é crime. É, e depois vai ficar misturado nesse negócio aí. É, que coisa, né? Hoje, hoje, o pessoal instala, assim, circuito de vigilância, de monitoramento até na zona rural, né? Pode ser que uma propriedade vizinha tenha lá imagem que a polícia já vai requisitar, né? Através do delegado ou da autoridade, qualquer que seja ela, vai pegar as imagens da vizinhança lá pra ver. E, sobretudo, qual é esse carro que tava na cobertura, né? Que o Miguel citou aqui na ocorrência. É, porque esse carro que tá na cobertura é que tem que ser procurado. Porque colocaram fogo no carro das vítimas exatamente pra não ser localizado. E a gente fica aqui torcendo enquanto o fogo tá pegando lá, né? Agora já consumiu tudo. A gente fica torcendo pra que tenha seguro, né? Porque senão é um prejuízo ainda mais incalculável. Uma caminhonetona daquela ali é coisa de 150 mil, 200 mil, né? É pra mais. Obrigado, viu, Miguel Brás? Aquela hora eu não fiz coração pra você não, viu, Miguel? Faz de novo aí. Faz com a outra mão pra dar certinho. Com a outra mão. Desculpa, meu amigo, deixei você no vácuo. Vácuo é o que fala, né?